Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, meu nome é Tal, tenho 25 anos de idade, nunca namorei. Perdi no ano passado a virgindade com um rapaz, só que ele me falou que não queria relacionamento sério por agora. Só que me apaixonei por ele. Ai, bem, normal, né? Gente, quando a gente perde a virgindade ainda... Ux, Maria! A tendência é bem... Ixi, é achar que... Nossa! E ele sempre vem com esse papo para eu não me apaixonar. Aí eu me sinto usada, surto, xingo ele, ele me bloqueia, eu mando um monte de mensagem. Da última vez que a gente ficou, ele falou que não gostava de mim, que eu não fazia o tipo dele para namorar. Ele estava grilado com minhas atitudes também. A gente brigou e nos bloqueamos. Se ele voltar a falar comigo, será que devo dar uma nova chance para ele? Ô, meu bem... Ô, meu anjo... Querida... Você precisa entender primeiro que sim, quando a gente perde a virgindade, a chance da gente se apegar a essa pessoa... Primeiro que se você perdeu a virgindade com ele, é porque antes, provavelmente, você já tinha um sentimentozinho. Porque não é assim. Ninguém chegou e falou, escuta bem, deixa eu lá tirar a sua virgindade, vamos lá? Entra atrás dessa moita, por favor. Isso, isso. Se ajeita aí. Te ajeite aí. Então, não. Então, eu tive contato com essa pessoa. Eu nunca tinha namorado ninguém. Então, primeiro namorado já é o que faz com que a gente já fique de quatro. Perde a virgindade ainda? Bem, não é que fica de quatro. Aí se esparrama no chão mesmo. Então, entenda este processo, meu anjo. Entenda tudo isso. Entenda que, opa, estou diante deste cenário. Então, ele não é tudo isso. É que eu estou diante desse cenário. Ele não é essa coisa. Não é nada disso. Então, eu começo a desmistificar esse mito. Eu vou desmistificando. Essa imagem. Eu entendo que essa imagem é projeção de tudo isso. Primeiro namorado, perco a virgindade. Então, é o homem da minha vida. Não é. Não é. O homem da minha vida, ou o homem de um momento da minha vida. Certo? Porque a gente vai passar por momentos. A gente vai passar por relacionamentos. Então, o homem de um momento da minha vida é uma pessoa que tem que vir somar comigo. É uma pessoa que tem que me respeitar. É uma pessoa que vai ter reciprocidade. Esse é o homem daquele momento da minha vida que eu vou escolher estar com ele. Não é que eu preciso dele. Eu vou escolher estar com ele. Porque ele tem me dado motivos para que eu escolha. A gente tem que chegar nessas conclusões. A pessoa me dá motivos para que eu escolha e continue estando com ela. Ou ela me dá motivos para que eu deixe de escolhê-la e deixe de estar com ela. Então, não perca isso de vista. Meu anjo, quando ele falou para você que você não faz o tipo dele para namorar, ele te humilha. Ele quer te reduzir. É uma tentativa de te diminuir, de te colocar para baixo. Então, claramente, é uma pessoa que não vai somar comigo. Claramente, é uma pessoa que não me respeita. Aí, meu anjo, você termina com essa frase triste de se ler, inclusive. Ou seja, que vocês brigaram, vocês se bloquearam. E aí você pergunta, se ele voltar a falar comigo, será que eu devo dar uma nova chance a ele? Minha querida, veja bem. Ele não quer essa chance. Porque do jeito que você está falando aqui, parece que ele quer uma chance com você. Ele não quer. A única coisa que ele quer é te manter do jeito que ele vem mantendo. Ele te humilha, ele pisa em você e ele transa com você. Então, assim, é o tipo de boy escroto. Ele transa com você, mas depois ele pisa em você para deixar claro que ele não quer nada com você. E como ele sabe que você está doida por ele, então, para ele, ele não tem que fazer nada. Ele tem que transar com você e depois pisar em você. Tipo, meu, me erra. Você não está vendo que eu só quero sexo? Então, ele pisa. Mas pisa lindamente. Então, será que eu devo dar uma nova chance para ele? Ele não quer essa chance. Ele só quer sexo. Então, meu anjo, tem determinadas coisas que a gente precisa entender. E a gente precisa, entendendo essas coisas, eu tenho que dar uma chance para mim. Eu tenho que dar uma chance para que eu possa estar bem. Eu tenho que dar uma chance para que amanhã eu esteja com alguém que venha somar comigo. Uma pessoa que me respeita, uma pessoa que me trata do jeito que eu mereço ser tratada. E aí, esse tem que ser o pensamento. Esse tem que ser o direcionamento que eu preciso dar para a minha vida emocional. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.